Bom dia, pessoal! Estamos começando nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo, que agora procederá com a dissertação e logo em seguida responderá as perguntas de vocês. Culminância do teu reino, do trono do teu poder, do alto no qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua e tua glória vale tudo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouviste falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos. É apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e deveres esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sólido. Assim também, ainda que a maioria dos teráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Néstio com um serrote e introduzi-lo bem-entinho, dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou inrecristo, filho do homem, somente o demônio. Heróis possuído pelo demônio, perdiu e exige milagres. Maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti. Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E eles, os lobos em pele de ovelha, vieram em meu nome, antigo Jesus, fizeram prodígios, enganaram. E como fruto da delituosa fraude, da chantagem do dízimo e da venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E para distinguir-me deles, meu Pai, Senhor e Deus, me reenviou com um novo nome, Apocalipse 3, versículo 12, Inri, Inri é um nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I, Inri. O nome que Piratos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam nas escrituras. Inri é um nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do julgo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se veres em mim alguma coisa ou ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim, e sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro, e vim sem livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me rendeu. E quando sai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só os falo que escuto do meu Pai. que em mim, que a paz seja com todos os filhos. Vejam, meus filhos, que agora é hora de fazer perguntas. E, como não pude responder todas as perguntas que o sábado passaram, algumas poderão ser refeitas nesse sábado. Que venham as perguntas. A primeira pergunta é de Vinícius. O que o senhor pensa sobre a meditação? Olha, meu filho, a meditação tem, essa palavra, ela está com um leque, ela tem um leque muito grande de interpretação. Tem pessoas que ficam, sem querer aprender ninguém mais, vou falar a verdade mesmo que eu aprenda, porque o dia inteiro, tínhamos que ficam sentados em cima de uma madeira, então madeira feita especialmente para nós. Inclusive, uma madeira especialmente feita para ele se sentar lá e ficar. Feita um doido de pau, um boneco, horas e horas. Nada disso é preciso, meus filhos, nada disso. A posição de lotos, tudo bem, já é uma coisa milenar, mas só que a meditação mesmo, a boa meditação não tem a hora marcada. De repente, tu pensa, vê uma coisa e puxa, aí tu vai meditar em cima daquilo e vai conseguir transcender até, poderás até sair do teu corpo, mas não programar por um guru, não obediente a um esquema, a uma regra estabelecida. Uma coisa que tem vindo dentro de ti, naquela vontade, às vezes tu estás com um problema seríssimo, como hoje são muitos, e tu não sabes qual a solução, o que fazer. Tu entras no teu quarto, fechas a porta, lá tu ora o teu Pai Celeste em segredo, ele vê o que se passa, te abençoa, Mateus 6, versículo 6, aí depois tu começa uma meditação, depois de orar no teu quarto, no meu quarto, a porta fechada, invocando o teu Pai Celeste, como eu ensinei a dois mil anos, Mateus 6, versículo 6, sempre sai, vê, lugar de um lado no teu quarto. E daí tu pode começar uma meditação, depois de orar. Aí tu vai poder estabelecer uma simbiose com o teu Pai Celeste, com o teu Senhor e Deus, e ele, nesta meditação simística, transcendental, poderá te mostrar a solução para o problema que no momento, às vezes, é cruciante. E vai te mostrar, daí teu Pai Celeste, que é também meu Pai, meu Senhor e meu Deus, que é teu Senhor, desde que tu comungues com a lei dele, vai te mostrar quais são as saídas, porque cada problema tem uma solução. e quando um problema não tem solução, porque a solução é ele mesmo. tem toda a minha base. O meu caso da morte, né? José Carlos, Senhor Inri, acompanho o seu trabalho e gostaria de saber sua posição sobre a Igreja Evangelica Congregação Cristã no Brasil, a qual possui prática como o uso do véu pelas mulheres, saudação com ósculo, beijo na face, e dom de palavra, profecia. Gostaria de saber se o Senhor já visitou essa igreja e quais suas impressões a respeito. Olha, para ser bem, falo de novo, sem querer ofender, mas eu ofendendo, esse beijo na face, consciente ou inconscientemente, eles repetem o que o Judas fez comigo na véspera da crucificação. Então, consciente ou inconsciente? Porque, na verdade, quando eles vêm falar de mim, quando eles me ouvem, eles blasfemam, eles fazem exatamente o que o Judas fez. Como eles não podem fazer em mim esse beijo, então eles fazem entre eles num ciclo vicioso. Eu conheci alguns deles, parece, quem vê, parece que é congregação cristã mesmo. Mas, queres conhecer alguns deles? Basta dizer para eles, fazer com que, convencer um dos membros deles a não frequentar, a não obedecer o esquema deles estabelecido para ver como o demônio incorpora em mim. O demônio se aflora, meus filhos. Teve ocasião em que algum deles me seguiu. e, olha, foram tão perseguidos, tão odiados, que tiveram que resignar-se pressão familiar. Então, de cristão, quero deixar bem claro isto. Eu não vi nada neles. E, olha, estou aqui no Brasil, depois que eu voltei ao Brasil, depois que eu fundei a Sousa, depois que eu fiz a Revolução, faz 30 anos. E eu percebi. Eles são os evangelhos mais aveludados, assim. mais assim, como é que eu diria, que usam cabresto, mais aveludado. Mas são encabrestados, assim, se ofendem, o problema não é meu. Porque eles se dizem cristão, cristãos, inclusive, dizem que não tem pastor, efetivamente, mudaram o nome. Lá são os anciões. Os anciões, né? Bom, tenho dito, eu não gosto de falar de nenhuma religião, porque um dia todos terão que vir a mim, todos, mas me fez a pergunta, eu respondi. E se quem fez essa pergunta, porventura, queria que eu dissesse que ela é cristã, se decepcionou. Porque, infelizmente, nesses 30 e poucos anos que eu estou aqui, proclamando aos quatro ventos quem sou, todos aqueles, sem exceção, que se dizem cristão, e que tem um cabresto, que estão atrelados a um cabresto, são anticristo, porque eu sou Cristo e eles são os anticristos. Tenha dito. João Tiago, gostaria de saber o que Henrique tem a dizer sobre esta nova religião que está tão afamada devido aos fatores externos que a tornam mediática, a sintologia, independente das crenças, sejam elas religiosas ou não. Reconheço grande valor na forma como o Henrique expõe suas ideias. Desejo tudo de bom a Henrique, assim como todos que eu acompanho. Mas eu não entendi qual é a religião que ele quer dizer. Cientologia. 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 Ah, não conheço. Por enquanto, ele me manda alguma, algum, vou mandar investigar na internet, então, efetivamente, é uma religião nova. Mas então, posso responder uma coisa assim. Pelo menos, aproveitem sempre para responder. se é uma religião nova, quero dizer-lhes que a palavra religião, quando não é um equívoco, é um embusto. Vamos lá. Religião. Não me canto de explicar, porque sempre tem novas pessoas carecendo de saber a verdade. religião vem do latim religai. Pronto. Perfeito. Ah, maravilha. Eu sou pastor, eu sou padre, eu sou isso, eu vou te religar com Deus. Bonito, né? Mas espera aí. Calma. Como venhamos aqui? Como é? Que prepotência ou semvergonha se alguém dizer que vai te religar com Deus? Se tu nunca conseguisse fugir de Deus sequer. Uma vez que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, onipresente, ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Então não podes fugir dele. Mesmo quando estiver cometendo um delito, não podes fugir dele. Ele é que vivifica teu sangue. Até tua mão que comete o delito está vivificada pela presença dele. E ele estará ali sim te julgando onipresente. Agora, então se não dá para fugir de Deus, nem na hora de cometer um delito, então como é que alguém pode peripotentemente dizer que vai religar-te com Deus? Ou seja, uma nova religião para religar com Deus. Quero lembrar mais uma vez que eu não sou religioso, eu sou filósofo. Meu pai me enviou aqui de novo, me reenviou como filósofo para ensinar a filosofia da liberdade consciencial. Então mandou que eu ensinasse inclusive esses detalhes desse equívoco de religião. Eu ensino a lei divina, explico como funciona o mecanismo da lei divina, como eu prometi há dois mil anos que eu ia voltar para isto. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 7 até 16, onde eu expliquei que eu voltaria para dizer aquelas coisas que... João. João, João. Obrigado pela conexão ali. Imagine só, é grave isso. Então, é que esse Mateus está sempre em voga, né? Então, daí eu disse claramente que aquelas coisas que eu não podia dizer ainda, eu ia voltar para dizer. Só que eu falei de uma forma metafórica, vou para o pai, muitas coisas tenham a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora que era aquela época. Imagine só eu dizer que eu era mais antigo do que Abraão e me apedrejar. Imagine dizer as coisas que eu tenho que dizer agora. Muito bem. Então, daí eu deixei bem claro que eu ia dizer essas coisas agora. E eu estou aqui para dizer sim que religião, note bem, quando não é um equivoco, é um embuste. Então, ninguém pode religar quem quer que seja com Deus, porque ele é onipresente, senão, não seria Deus. Senão, não seria Deus. Gravem isso nas vossas cabeças. Diz isso, repito, e a única forma de ter, de consolidar, de perpetrar a união com ele, a simbiose com ele, é invocando-o no quarto com a porta fechada, esse é o momento mais sublime, mais íntimo com ele. Como eu ensinei em Mateus 6, versículo 3. É que esse Mateus sempre entra em pauta, porque ele registrou essa parte, que para mim é muito valiosíssima de mostrar que eu mandei que eu não mandei ninguém ir na igreja, lugar nenhum, e sem orar no quarto, com a porta fechada. Inclusive, tem aquela ocasião que eu me perguntava como virá o reino de Deus? Como é o reino de Deus? Se o reino de Deus está no meio de Bós, eu disse, isso já está em Lucas. Que eu quis dizer que o reino de Deus começa em mim e se estende a todos os que me ouvem e assimilam minhas palavras. Aí eu ensino a lei de Deus e daí cada casa em que ora o novo Pai Nosso que eu ensino, porque o antigo já cumpriu a função, vem a nova Pai Nosso Reino, cada casa se transforma numa sucursal do reino de Deus que está sempre incluída nas minhas orações. Tenha minha paz. Marcelo Frois via Facebook. Inri, você acha que John Lennon estava certo e os Beatles foram mais populares que você nos anos 60? Por favor, responda. Bem, eu simpatizo muito com a música, a única música do John Lennon, etc., essa turma que eu simpatizo que era daquela década, mas que é muito bonita, muito significativa, até fizeram uma mista, uma versão mista, o pessoal daqui, é Imagine. Porque nessa parte ele estava certo. Imagine, ele disse sem fronteira, sem religião, perfeito. Aquela música estava inspirada, só que como quem não tem uma comunhão permanentemente com Deus, ora é visitado pelo Espírito de Luz, ora pode ser das trevas, depois ele se empolgou e achou que ele era o maioral dos maiorais e disse que ele era mais famoso que Jesus Cristo. Eu quero deixar bem claro que eu nunca busquei a fama, nem quando me chamaram Jesus, não busquei nada disso, eu estava apenas cumprindo minha missão como agora. Agora, se alguém se achou mais famoso que eu, de abrilhante ou de agora, o problema é da pessoa. E vejam bem como foi perigoso porque o Senhor disse que ainda aquele que usava para personificar o filho de Deus terá sempre um fim em traje. Ele não personificou, mas proclamou aos quatro campos que ele era mais significativo socialmente, mediaticamente do que eu e daí ele encontrou o fim justamente nas mãos de um fanático. Vejam bem, que não existe morte violenta se não por pagar débito. Todos os seres que morrem violentamente por pagar débito. Aí há quem perguntou a mim, peraí, então se você é Jesus, você foi crucificado por uma violência e fosse pagar débito? Claro que foi. Foi pagar o débito da humanidade. Eu fui cumprir sim a lei do talião. Eu que iniciar a humanidade no pecado, eu que ensinar a humanidade o caminho do pecado desde os tempos de Arão, não é, enfim, depois que eu vim com o Manoel, eu vim começando sempre com a missão de resgatar o pecado que a humanidade cometer aprendendo comigo nos tempos de Arão quando não interpretei as leis do meu pai e consequentemente não soube conduzir o meu povo minha prole os meus filhos que até hoje violam as sagradas leis. Tenho toda a minha palavra. Vandre Gaspar, e quando alguém adquirir uma arma com o objetivo de se proteger de um assalto, esta pessoa está atraindo para si a possibilidade de que tentem assaltá-la? não. Isso é conversa para boi dormir, né? Se tu exerces o teu direito sagrado e alienável de adquirir um objeto para te defender, tudo dentro da legislação, dentro da lei, é mais do que justo que tu tens, inclusive eu considero a maior idiotice, a maior sandice que fizeram com o povo brasileiro, tirando-lhe o direito de ter sua defesa, por exemplo, eu testemunhei pessoalmente o imposto de gasolina, eu ouvi depoimento pessoalmente de caminhoneiro que veio chorar para mim, dizendo, olha senhor, me pegaram que agora, depois que o governo começou a desarmar a população norteira, honesta, os bandidos sabem que estamos desarmados, então, ele chorando falou para mim um caminhoneiro de Criciúma que amarraram ele numa árvore e só depois que desfizeram da carga dele e tudo, aí sim foram lá e 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 ainda teve a misericórdia deles, mas tem uns que deixam morrer lá na árvore amarrado, por quê? porque que o profissional do crime sabe que o caminhoneiro não anda armado então ele sabe que pode fazer o que quiser para o pobre cuidar, não pode mais dormir, às vezes estão cansados precisam dormir na metade da viagem não podem porque daí vão se assaltar então isso foi uma sandíssima loucura foi um momento de 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 delírio que ainda usando o dinheiro do povo do erário público para comprar as armas armas do povo ordeiro ao invés de usar esse dinheiro para melhorar o soldo dos policiais melhorar a segurança do país não gosto de parar disto mas já que ele fez essa pergunta eu queria deixar bem claro que inclusive ainda bem que o povo brasileiro na hora do como é que é o nome do que lá do referendo na última hora salvaram pelo menos o direito de ter em suas casas uma arma registrada quer dizer agora eu ainda acrescento uma coisa já que me fizeram essa pergunta se tu fosse um bandido um profissional do crime e tu ias assaltar uma casa numa rua que tu sabias que tinha 10 casas desarmadas e tem uma com arma não 10 casas armadas e uma sem arma qual a casa que tu ia escolher para assaltar justamente aquela que tu tinha certeza que não tem arma entende então todas essas loucuras que tu vê no Rio de Janeiro São Paulo essas coisas absurdas que a televisão está mostrando é porque os profissionais do crime sabem que podem atacar que não tem reação então raramente existe eu sou eu detesto falar sobre política não gosto de política de envolver com política mas tenho obrigação de responder sim essa pergunta que esse cidadão me fez porque ele fez essa pergunta assim pelo padre porque os carola os falsos religiosos ficam dizendo que ele tem direito de se defender sim cada um cidadão tem direito o lar a própria constituição diz é inviolável a casa é o asilo inviolável do homem então ele tem direito sim de se defender lá no Paraná nunca me esqueço que um dia o ex-governador do Paraná João Mansur foi governador interino e ele estava na cama dele tranquilo com sua respectiva companheira quando o indivíduo vem e entra na casa dele passou pelo sistema de segurança e foi na cama dele ele pegou debaixo do travesseiro dele o revólver e o indivíduo morreu ajoelhado a polícia nem o intimou naquele tempo foi tão óbvio a legítima defesa que a polícia nem o obrigou a vir a depoimento fizeram as coisas mais ou menos assim quem quiser pode pesquisar isso aconteceu lá no Paraná que ele o direito dele foi eu não conheço pessoalmente ele não conheci não sei nem se ainda vive eu estou falando um fato que aconteceu lá no Paraná que chamou muita atenção que outra coisa quero explicar a lei de talião é uma vida por uma vida sabe meus filhos então muito bem uma vida por uma vida quer dizer que esse João Mansur ficou devendo uma vida não ele não ficou devendo uma vida porque o indivíduo se suicidou quando o indivíduo entra na casa de outro para fazer cometer um crime ele está se preparando para o suicídio se ele for é porque a ideia das leis de Deus é assim se ele for digamos apanhado até a constituição do país garante que a casa o asilo do homem é inviolado então aí ele foi apanhado é óbvio que o outro tinha que exercer a legítima defesa né meus filhos então eu nada contra ninguém compreendo os profissionais do crime fui crucificado ao lado de dois no meio de dois e um deles ainda pediu perdão de última hora compreendo sei que muitos deles envelhearam para esta vida horrível entende por motivos que só eles sabem mas que interpretaram interpelaram sobre a justiça divina respondi a pergunta do internauta de Assis ir no pai no pai nosso eu posso fazer o sinal da cruz no novo pai nosso eu posso fazer o sinal da cruz você pode fazer o sinal que quiser meu filho mas o importante é tu aprender a rezar o novo pai nosso que é mais poderoso mais forte do que todas as orações eu explicarei tentarei explicar claramente por que porque não que o pai nosso antigo não tivesse digamos validado e sim que ele cumpriu o seu tempo no pai nosso antigo eu ensinei a rezar assim pai nosso que saem nos céus venha nós o vosso reino seja feita a vossa vontade etc ele também dá-nos o pão de cavaria no novo pai nosso já não precisa pedir o pão de cavaria não precisa pedir perdão também como no antigo então eu olho como é perfeito o novo pai nosso que meu pai mandou ensinar para os tempos atuais porque o antigo diz venha nós o vosso reino já que ele me mandou aqui a duras penas contra tudo e contra todos estabelecer o reino na terra cuja sede definitiva é aqui na nova Jerusalém do Apocalipse 21 Brasília conforme a promessa feita ele cumpriu então não dá mais pra dizer venha nós o vosso reino porque ele já me mandou aqui já cumpriu quem vem a nós o vosso reino não será atendido ninguém é obrigado a crer mas eu estou falando o que o senhor falou então no novo pai nosso olha como ele é perfeito e belo já que fez essa pergunta o pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo santificado seja teu nome seja feita tua vontade assim na terra como no céu graças te dou pelo manchar que emana de ti aparta-me dos erros ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos glorificando-te hoje sempre ao pai ao invés de dizer perdão-me dos pecados aparta-me dos erros ilumina-me aí se tu comete algum pecado depois de fazer essa oração é que faz parte da tua purificação da tua evolução em vez de pedir dai-nos o pão de cada dia agradecer a ele pelo manjar que emana dele que nem só de pão e do homem eu falei a posterior então agora nós temos que agradecer o feijão o arroz o açúcar o trigo a água tudo o que emana dele porque se ele não der saúde para a vaca ele não dá lei se ele não der chuva as plantas não visseram então temos que agradecer tudo porque todos os nossos nutrientes emana dele obviamente através da mãe inteira claro para isso ele é o pai e a mãe inteira é a mãe então a oração pode fazer o novo pai nosso conforme já disse no quarto com a porta fechada em Mateus 6 versículo 6 sem fazer sinal nenhum fique à vontade Daniel Leite por que Deus não se apresentou para os povos do oriente como tibetanos chineses indianos para acabar de vez com a idolatria de deuses falsos porque Deus porque Deus não carece que Deus não carece que adorem ele que Deus não carece que o amem então quem está adorando deuses falsos que estão ainda na fase bem primitiva de purificação então ele não vai se apresentar lá dizendo eu sou o vosso Deus esse boneco não ele manda o filho dele explicar a lei como funciona o mecanismo da lei e daí cada um mesmo lá no oriente com a globalização pode me escutar sim que tem recebo até notícias de lá então quem quiser ouvir ouve quem quiser entender entenda Deus não impõe Deus não obriga ninguém a viver dentro da lei só mandou eu ensinar que quem vive fora da lei fica se torna vulnerável a mercer de doenças de desgraças de fome de tempestade está em campo aberto quem vive fora da lei e quem vive dentro da lei aprende a orar o que o filho de Deus ensina comece uma vida nova olha eu recebo mensagens eletrônicas de pessoas de outros países que eu nunca vi nem sei se um dia vou ver dizem Ingrid mudei minha vida completamente depois que lido a página vocês sabem eu tenho mais de 300 perguntas respondendo a página Ingrid Cristo .org.br e na gêmeas Ingrid Cristo .net então daí eles me veem a página de lá de longe eles me mandam mensagem e nem estou nem estou preocupado que venha aqui dizer oh Ingrid muito obrigado não eu fico feliz em saber que as pessoas mudam radicalmente positivamente a vida depois de conhecer a lei divina que o meu pai a lei de meu pai que ele mandou que eu ministrasse que eu ensinasse e desse continuidade a interpretação dos textos bíblicos porque muita gente não sabe que a Bíblia é um livro de letras mortas repleto de fábulas lendas parábolas mas que eu tenho aqui a missão de explicar por que que ela é assim e por que que o livro sagrado que carrega em seu bojo a lei divina e por que tem que ser assim que aí eu explico que tem que interpretar acabalisticamente com a doença do artíssimo e vou invocar primeiro ele para depois poder compreender tenho a minha paz pessoal vamos para um breve intervalo e já voltamos voltando pessoal e a próxima pergunta é de Viceneu e como é a vida de um espírito desencarnado se tem vontade própria personalidade emoções ou objetivos e se fala qualquer idioma o espírito desencarnado quando ele pode ele sobe e em direção ao infinito e pode para a origem agora quando não pode por causa do peso dos pecados então ele fica aqui na terra de acordo com o peso dos pecados ele precisa de um corpo para dividir o karma aí ele é a chamada alma penada que os a voz do povo diz isso é uma alma penada ele então precisa de um corpo por isso que tem tantas pessoas que através do álcool se tornam inconsequentes comerem até de vida porque o espírito ele vai lá no bar tomar uma inocente caipirinha e depois sai de lá com as pernas bambas cheio em casa muda de hábitos torna-se violento e ninguém sabe por quê porque ele pegou lá no bar um espírito eu não estou dizendo que não pode ir no bar mas só tem que se prevenir antes de não pedir ao pai que o proteja assim como o centro espírita também bem visto o nome de centro espírita então tem N espírito lá esperando de plantão para encontrar uma cavalgadura aí você chega lá por curiosidade levado para um amigo um amigo que diz assim você tem que desenvolver mediunidade que conversa mais pura quer dizer vai desenvolver é como se eu dissesse assim você tem que botar uma canga você tem que botar um halo sobre o teu dorso para alguém montar entende daí tu vai lá e sai de lá com a conduta completamente modificada porque tu sai acompanhado aí tua vida nunca mais é a mesma eu tenho uma pessoa que veio na minha presença que ele foi em um desses lugares foi tomar uma inocente exceção de break ele chegou lá normal ele era um cidadão profissional de informática professor de informática bem sucedido lá em Lisboa e sai de lá já chegou em casa já tomou as providências já começou a escrever nomes botando as águas e já começou a vender o carro e já não foi mais no trabalho e até hoje ele depende da família para sobreviver ó um espírito engordou nele a conduta dele ficou completamente diferente daquilo que ele é então eu aconselho sem desmenecer o esforço das pessoas honestas que estão nesses ambientes porque as pessoas que foram enganadas e foram para esse lugar e agora estão pensando e estão cumprindo uma missão então eu aconselho a todas as pessoas a todos os seres humanos pensantes que não quiserem se contaminar com os espíritos das trevas que não conseguiram subir ao Pai que andem em qualquer lugar e invoquem ao Pai porque as vezes o próprio Senhor pode dizer não vai lá ele põe o cháfato não ir lá que nada acontece na terra sem o consentimento de Deus se ele tiver merecimento se ele tiver uma dose de iluminação na hora da oração então o que eu ia fazer lá pensando bem curioso o rato curioso vai lá e fica na ratoeira eu não vou mais mudei da rata e daí ele se escapa porque se não chega lá mas também só consegue só vai só cai nessas armadilhas quem está vulnerável quem está desprotegido ali que eu conheci pessoas estudadas pessoas que socialmente eram muito bem posicionadas que foram por curiosidade num desses lugares incluindo essas igrejas pentecostais onde incorporam um espírito que está lá de plantão também que apenas muda o nome centro espírita também lá onde estão os espíritos desesperados as almas penadas precisando de um corpo para partilhar o débito carmático bom espero que ele tenha entendido a minha resposta por instante se eu quiser um dia pode até fazer uma nova pergunta mas eu espero que tenha sido entendido porque esse assunto é muito longo muito vasto e não pode é impossível falar a verdade sem ofender os que vivem na mentira é impossível na fantasia eu esses dias respondendo numa internauta lá de Camboriú que ela ficou insistentemente parece que ela está treinando para ser uma lobinha com pele de ovelha que ela mandou para cá em enormes entrevistas perguntando e eu fui respondendo até que chegou uma conclusão que daí eu disse para a minha filha se tu queres seguir o Paulo siga-o quando eu expliquei que eu só respondo pelo que eu falei pelo evangelho que eu deixei em nome de Paulo se tu queres seguir ele siga-o mas veja bem que lá está em Romano 3 versículo 7 que é quando ele afirma categoricamente que ele é mentiroso quando ele diz se com as minhas mentiras eu levo o nome de Deus Deus não precisa que ninguém menta para engrandecê-lo porque ele é imensurável é do tamanho do universo aí eu disse para essa mulher lá de Camboriú Nádia apareceu Nádia Nádia daí eu disse para a minha filha tu tens que ver que ela é insistente mas vinha de novo e de novo eu mandei fiz ela ver que Paulo ela queria defender Paulo e eu disse que não que é mentirinha só não é nada mas na Bíblia está escrito se quer levar a sério o que eu deixei em Apocalipse 22 versículo 15 que eu disse que ficarão de fora do reino de Deus os idólatos os feiticeiros e que todos os que amam e praticam na mentira então Paulo está fora ele foi utilizar porque Deus escreveu ele por linhas tortas Deus permitiu que fosse uma espécie de marqueteiro que divulgasse meu nome mas ele quis não quis só divulgar meu nome ele quis tomar meu lugar tem certas alturas que ele dá a entender que ele está incorporado por mim daí a mentira dele ele não confessa então quem quiser seguir um mentiroso que siga olha são três coisas que ele escreveu que dá para aproveitar mas não precisava existir esta se não tivesse as outras mentiras a primeira é 1 Coríntios 2 15 e 9 1 Coríntios 15 versículo 9 onde ele diz nada bem Coríntios 15 versículo 9 1 Coríntios 15 versículo 9 onde ele diz efetivamente não sublimo de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus ali ele foi sincero muito bem então ele não é o São Paulo apóstolo ele mesmo confessa que não a segunda é quando ele diz em Galatas 1 versículo 7 que mesmo que viesse um anjo do céu pregar um evangelho diferente do que eu deixei quando me chamasse Jesus do que Cristo deixou dizendo que seja anátema daí para fechar ele confessa em Romano 7 versículo 3 versículo 7 que ele mentiu que com a minha mentira ele disse se com a minha mentira eu não adeço Deus uma coisa assim que você vai lá com o perigo porque me acusais ora desde quando que o Criador Supremo se eu mesmo disse meu irmão Jesus que conhecei a verdade conhecereis a verdade a verdade e vos tornará livres então como pode alguém vir depois de mim e dizer que Deus precisa de mentira que as mentiras inaltecem Deus e ainda depois de estudar alguém segue ele é porque se alguém é um otário é um encalto quer ser sem querer opender mas é verdade quer ser enganado se uma pessoa confessa para você que ele é mentiroso que ele é um enganador e ainda assim tu vai seguir é porque tu tens essa vocação essa veia de jegue no teu sangue pronto teu sangue tem a veia de jegue pronto tá bom são os chamados evangélicos que eu vou quero deixar claro tem gente se eu falo e ele diz que eu sou um evangélico que eu sou não filhos não os evangélicos genuínos não são evangélicos os evangélicos genuínos são aqueles que levam em conta o que eu ensinei e evangélico é aquele que aceita sobre o dorso o lobo com a pele de um velho montado enfiando a mão no bolso para tirar o dízimo de seu salário então evangélico é aquele que considera que eu disse Mateus 6 versículo 6 para orar no quarto com a porta fechada não precisa se combinar em lugar nenhum esses são os evangélicos que eu disse que João Batista era o Elias renascido reencarnado em que pede naquele tempo essa palavra não existia reencarnação mas que eu disse que João Batista era o Elias então os evangélicos genuínos leem essa passagem e dizem olha só então quer dizer que João Batista era o Elias exatamente e também sabem os evangélicos genuínos que eu disse há dois minutos para o Nicodemos que ele tinha que renascer quando eles queriam conhecer o reino de Deus só quando nascer de novo por acaso eu velho já retornarei ao ventre da minha mãe quem não nascer da água e do espírito não pode conhecer o reino de Deus porque ele estava velho com a cabeça cheia de alfarrabios de fantasias e que eu disse que tinha que nascer da água porque a gente fica nove meses dentro de um pote de água numa bacia de água na barriga da mãe não é água tem lá então tem que nascer da água sai de lá e ainda por sua vez nasce com 70% de água e do espírito porque é o espírito que dá vida para o corpo quem não nascer da água e do espírito não pode conhecer o reino de Deus porque daí quando ele nascesse novinho livre daquelas fantasias que tinha enfiado na cabeça durante longo tempo o esoterismo e etc ele podia porque tem muita superstição muitas coisas muitas bobagens que ensinam e daí ele podia vir conhecer a verdade confirmando o que eu disse conhecereis a verdade a verdade eu vou tornar a vida Danilo Elton bom dia Ingrid o senhor gosta de bambu? pergunto porque mexer com bambu traz a nítida sensação de estar muito próximo da mãe natureza penso que futuramente todas as casas deveriam ser feitas de bambu mas aí também um crime saiu o meu bambuzal aqui não aí não aí não Danilo me desculpa aí meu bambuzal fica ameaçado não 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 as casas devem ser feitas de argila o bambu fica do lado de fora como está aqui na casa do senhor o bambu fica ali para a gente escutar o barulhinho dele quando o vento sopra agora essa aí não pegou pesada demais e querer mexer no meu bambuzal aqui não dá é não isso é sério mas eu gosto de bambuzinho porque aliás para alimento é uma delícia também melhor que para mim o broto de bambu então aí sim o que está excedendo sirva de alimento mas é só isso que ele plantou é sim então tá bom então agora eu vou fazer o seguinte eu vou falar tem mais perguntas tem mais perguntas do Danilo foi só ah tá Luciano nesta encarnação você ainda evoluiu alguma coisa com a maturidade ou desde 1979 você já não precisou mudar nada meu filho o filho do homem é como a água filho do homem acabei de falar de água efetivamente inclusive meu corpo é água mas eu sou como a água eu sou forçado a me adaptar já perceberam que a água passa pelas pedras ela vai sempre adiante e eu sou assim meu pai me fez assim então eu estou em permanente evolução porque a vida está permanentemente em evolução vou citar exemplos a do Irine Hans não tinha cibernética né então eu não sabia negócio de e-mail né essas coisas todas modelo né não tinha e hoje tem até o Hugo lá que é um joguinho lá que vai de lá tem tem a comunicação cibernética que eu estou desfrutando agora para eu chegar aqui diante dessa câmera câmera ou câmara câmera sempre faz confusão e meu querido amigo lá de Coletivo Mário Celso que foi muitos anos vereador ele disse assim não câmara é a câmara dos vereadores câmera ele me ajudou eu mesmo de 40 e poucos anos foi o primeiro diretor de rádio que me concedeu o microfone em 1972 lá em Curitiba vamos voltar então daí nos tempos atuais eu estou com a água sempre me adaptando né vejo minha água desce da montanha forma um córrego depois dali vai para o riacho passa por pedras depois vai para o ribeirão e o ribeirão vai para o mar depois o sol chupa ela de volta ela volta para a montanha e aí por diante então daí eu tenho que me adaptar para cumprir minha missão que eu tenho consciência plena de um lugar melhor que aqui na terra para viver mas eu estou aqui ele me rendiu aqui e eu tenho que cumprir minha missão de preferência com saúde adaptada à realidade contemporânea e eu busquei me adaptar sim nesses longos anos imagina só eu estou com 43 anos de vida pública 30 que eu digo em dois continentes continentes quem sou e agora para o mundo inteiro pela net então eu tenho que me adaptar e me adapto com a bênção de Deus com a inspiração de Deus então eu acabo sempre descobrindo alguma coisa quando é que eu ia imaginar que uma criança que eu vi pequenina com dois anos ia me iniciar na net por exemplo é quando? tá aí a menina eu conheci desde os dois anos a menina ela me iniciou na net quer dizer o mundo está de cabeça para baixo ela que me mostrou certas coisas na net e isso é uma coisa é uma aparição cósmica da geração sabe os jovens estão assim com muito mais facilidade de pegar essas coisas assim e daí para eles é brincar não brinco e eu tive que me curvar meu pai disse que eu tinha que me curvar as inovações tecnológicas para poder cumprir minha missão e é pronto estou adaptado me comunico respondo vou e volto e pronto entende é ontem mesmo eu vi numa rádio onde tem minha bênção mais de sete anos eu vi eles falando os anonetes eu vi eles lá os meus amigos daqui de Santa Bela estavam lá e eu vi eles com muito gosto eu olhei para eles lá falando de mim e tudo no programa da Jovem Pando meu querido bem-vito amigo Emílio Surita eles estavam lá eles vão se apresentar lá em São Paulo e se não fosse a net se não fosse cibernética como é que eu podia ver ali da minha casa ali aqui no meu alojamento ao vivo e a coisa que eles falaram pela rádio mas ainda assim eu vi quem explica isso como é que eu posso ver a gente falando pela rádio é quem entende da net certo então eu me adapto sim me curvo as inovações que meu pai fez aqui na terra no tempo da minha presença porque até até é com a net que se cumpre que eu falei a dois minados é meus filhos que quando eu voltasse todo o olho me veria falarem a boca ele todo o olho me verava e é através da net meus filhos como é que pode todo o olho me ver simultaneamente agora mesmo alguém para o meio na China na Grécia eu sei que tem pessoas me vendo lá no Canadá na Austrália na Europa pela net meus filhos não estou vendo que toda a Europa está me vendo mas tem algumas pessoas lá que vão comigo no Canadá também não estou vendo que todo o Canadá está lá na frente da net por enquanto não meus filhos mas depois eles vão ficar na frente do aparelho assim para ver as coisas que eu tenho a dizer na parte do meu pai Heraldo Favero Igre quando chegar o dia que todo o olho te verá ainda houver pessoas que nunca te viram nem te ouviram falar como serão julgadas? Olha para simplificar enquanto não me viram nem ouviram falar são julgadas ignorantes que elas ignoraram minha presença aqui na Terra mas não serão condenadas por não me ver porque o fato de não me ver inclusive chegar um dia que todos me verão aqueles que não têm condições mesmo aqueles que não têm condições pecuniárias de obter um aparelho eletrônico que cada vez vai baratear mais eles verão nas telas das praças públicas olha por exemplo esses tempos minhas discípulos disseram que estavam num supermercado fazendo compra de repente escutaram minha bênção lá que eu pedi ao pai todo meio dia pela jovem pá entende então são 150 emissoras e eles estavam no mercado assim eles estavam escutando minha bênção quer dizer todo olho me verá e todo ouvido me ouvirá como agora mas tudo tem sua hora entende se comunicando com o estrangeiro é meus filhos acorda acorda meu pesado internauta que estão se antenando acorda que não vai sobrar ninguém desantenar de Assis Ingrid eu sempre rezo o novo pai nosso sempre busco o caminho da verdade da vida mas não costumo ler a bíblia tem algum problema não em que pese que quando puderes e talvez até uma proteção pode ler ela equivocadamente mas pere se for ler a bíblia antes de abri-la peça ao pai humildemente lá no teu quarto com a porta fechada depois de fazer o novo pai nosso que eu já ensinei aí tu pede ao pai que te dê o dom da assimilação de suas coisas das palavras que lá estão das fábulas porque alguém pode dizer mas por que Deus permitiu que colocassem fábulas na bíblia por que permitiu que colocassem lendas na bíblia ou parábolas para que aqueles que não tiverem a humildade de pedir a ele o dom do discernimento ficam boiando e não compreendem nada e alguns pegam daí a bíblia leem ela literalmente levam literalmente em conta e carregam debaixo do braço no lugar do desordorante e saem por aí dizendo eu conheço Jesus eu aceitei Jesus quem disse que eu quero que alguém me aceite eu nunca pedi para ninguém me aceitar não ao contrário a doida dizia mas Jesus era bonzinho aquela fariseia lá do sul dizia que Jesus era bonzinho eu disse daí então quem foi que disse geração de víboras quanto tempo terei que ficar entre vós não tireis os porcos das vossas pernas não deis aos cães o que é santo quem foi que falou isso se eu era só bonzinho e outra coisa e quando eu disse quem é que Chico Deus vem de longe do tempo e para provar que é mentira que eu era bonzinho certa feita está na bíblia escrito que me disseram mestre bom mestre eu não sou bom por que me chamar bom eu não sou bom meu pai é bom ele é que faz as obras logo inclusive se alguém ler a bíblia atentamente vai perceber que às vezes eu era obrigado de ser tão autoritário que os discípulos tinham que cochichar como até hoje aqui na lei aqui na sul tem uma lei que é proibido falar alto pois o senhor determinou que não se deve ficar tocando trombetas na hora de falar fale normalmente serenamente agora ai mas por que você fala alto pode me dizer bom eu sou obrigado agora a falar alto porque eu estou agora tentando passar a mensagem do meu pai mas eu não estou brigando agora ontem eu vi na televisão ontem não anteontem no Danilo Gentili foi anteontem anteontem que eu vi o que eu escrevi dela dizendo assim ele foi indagado sobre mim e tal daí ele disse que não que eu sou que eu sou parecido com Henrique VIII porque Henrique VIII quis ser papa e eu disse que eu quis ser Jesus Cristo a coisa toda mas no final ele pegou e disse assim que eu quando estou no ar eu tenho sotaque quando fora do ar eu falo igual que qualquer um não meu prezado e ainda disse que se eu convidasse ele ia tomar um chá aqui comigo eu disse não pode olhar lá no Youtube até o ponto recomendar está lá no Youtube para quem quer ver Danilo Gentili e quer ver escrever mas não está quer ver eu digo escrever porque ele carrega na cabeça o que o camarão carrega então vai ir completando que ele disse que eu fora do ar tenho voz diferente e não é verdade apenas que quando estou no ar estou falando ou estou orando e eu uso o potencial que meu pai me deu e quando eu estou falando por que que eu vou ficar imagina se você viesse falar comigo fazer uma pergunta assim bem de perto de pé de orelha e eu fosse gritar não é? é custar né a não ser que fosse surda então eu tenho que falar normalmente mas a minha voz quem vive comigo vê que sempre sou a mesma a voz sempre a menos só que alto ou baixo ele também está com 80% temos que dar um desconto pelas ambícias que ele fala então é isso meus filhos e ele falou umas bobaras lá para o grande quando perguntaram ele sobre a igreja dele ele escambou pela tangência não respondeu enfim mas hoje o que sobrou do que ver do escreveu um ilusionista profissional que é o que ele é e um simpático vingarista é o que sobrou que usa ostenta o nome de padre esquecendo o que eu disse a dois milagros Mateus 23 23 versículo 9 a ninguém chameis pai sobre a terra porque o seu o vosso pai é o que está nos céus o padre na tradução quer dizer pai padre em espanhol em espanhol e italiano italiano muito bem estamos confundindo os idiomas na hora de dar os títulos os nomes meus filhos mais perguntas posso falar Daniel Leite Ivi o que será das pessoas e da sônia após sua morte ou passagem sei lá hoje atenção os vistantes porque e as coisas perguntam um pouquinho mais primeiro que eu não vou morrer né deixou bem claro isso eu vou apenas desencarnar né e então o reino de Deus é o reino de Deus não é o reino de Índia a sônia é a formalização do reino de Deus da terra então quando eu partir já deixei já está tudo bem organizado quando eu for para o pai né como é que os que ficarem aqui vão continuar ministrando distribuindo os ensinamentos que meu pai me mandou ministrar aqui na terra então não tem essa preocupação ele repete a pergunta para mim por favor Daniel Leite Inri o que será das pessoas e da sônia após sua morte ou passagem sei lá ah tá então ele foi a gente vê que não tem mais intenção não porque aqueles que ficam perguntando o que que é isso aí a gente vê que é bem intencionado a pergunta daí quando meu pai diz que aqueles que perguntam porque estão com ansiedade que o valor a partir daqui meu pai disse que não verão esse dia olha assim não aí eu já vi muitos eu vi um verdadeiro cortejo de cadáveres desfilando diante de mim nesses longos anos pessoas muito notórias inclusive que falavam contra mim que blasfemavam que xingavam e desfilaram no ataúdio na minha presença claro que eu vi pela milha eu estou metaforicamente falando é na milha que eu vejo eles desfilando os cadáveres uns ficam lá 24 horas até 48 com um monte de urubu em volta né fazendo cheirando então eu vi que o senhor Deus meu pai faz justiça na terra e ele disse ao senhor que aqueles que ele me ama que estão amando minha presença aqui na terra terão saúde e longa vida e poderão ver sim o dia do senhor se por conta da idade física não puderem resistir que também ninguém vai ficar mais de 100 anos aqui então conseguirão ver igualmente no dia do senhor próximo de mim usando o corpo de alguém trambigado Rafael mesmo e como a gente faz para não cair em nenhuma forma de deslumbramento vindo das trevas muitos estão carecendo disso muitos carecem disso efetivamente as pessoas às vezes se dizem no mundo artístico isso acontece cotidianamente a pessoa tem um minuto de fome e se deslumbrou depois quando cai cai num poço negro e não consegue mais sair ficar lá patinado então a prudência é a mestra dos bem sucedidos se você tiver um motivo para se deslumbrar não se deslumbre tudo passa tudo passa neste mundo onde tudo é nada quem falou isso estava inspirado e é verdade você não deve se exceder quando Deus te dá uma benção até provocar inveja nos que estão por perto e também não devem te desesperar quando passam por um momento de prova quando tens um momento de dificuldade porque ela a dificuldade te prepara para o gozo que vem a seguir é difícil aceitar isso sim eu já passei por provas terríveis traições mas depois eu vislumbro o amanhecer anulado o sol nascer e vejo que o senhor meu pai faz justiça na terra então hoje na hora é difícil é muito difícil quando você está às vezes passando por um purgatório como esse meu filho que está lá em Minas que o senhor conceda ali para o estabelecimento próximo que está lá passou pelo purgatório cirurgia e tudo que Deus o alimento agora eu vejo que já retornou passa por a prova na hora é terrível mas veja agora no tempo da recuperação meu filho Celso lá de Itaúna se vais o que vais fazer da tua vida do avante como vais aproveitar esse período de purgação é isso João Camaro de Portugal e pode falar um pouco dos momentos há dois mil anos quando Judas o traiu com um beijo e o senhor pediu ao pai se for possível passar de mim e esticar-se interessante e afetivamente nesta ocasião dá a impressão que eu estava com medo eu vislumbrei que esperava minha crucificação tinha avisado já antes e quem estava com ele era a minha carne a minha carne entende? qualquer ser carnal face a uma ameaça contundente fatal letal tem um momento de fragilidade mas na sequência eu disse seja foi que segundo a tua vontade e não minha vontade que mesmo que tu sabermas que tu vais atravessar pela porta preta e depois lá tu terás o paraíso para chegar à porta preta tu tens dificuldade dificuldade porta preta me refiro a uma fábula de que aproveitarei para explicar porque tem gente pense que falou de porta preta diz que um cidadão estava condenado a morte e quando ele estava caminhando em direção ao pelotão de fuzilamento ele foi interceptado por um comandante que tinha poder de decidir sobre ele ele disse assim você a última chance é tua ele disse você quer mesmo ir para o pelotão ou prefere passar pela porta preta eu faço essa pergunta para quem está me ouvindo também lá qual seria se podia a porta preta era o incógnito o pelotão estava lá todo mundo já engapuzados preparados para fuzilar pois assim estava eu dois mil anos sabendo que eu tinha que passar pela porta preta mas só que ainda no caso dessa fábula depois que os indivíduos disseram eu prefiro ir para o pelotão aí foi fuzilar daí teve um dos que estavam ali testemunhando e perguntaram para o comandante perguntou para o comandante se ele passasse pela porta preta o que que aconteceria lá daí o comandante abriu a porta dizia lá era a porta da liberdade mas também eu não sabia podia ter um corpudiro lá ter uma morte mais lenta por isso que às vezes eu faço um teste de psicológico as pessoas falando isso não está no menino de alarme essa mensagem essa fala ou então foi para o ar então daí tem gente que conhece e daí então chegou a mim então nesse caso da crucificação na hora eu tive esta agonia choralei me deram de Deus chorrei depois quando eu estava dentro de Pilatos para sair muita benção eu já tinha passado pela porta preta ninguém viu isso mas eu tinha passado o primeiro estágio da porta preta que daí Pilatos disse defenda-te não vês que eu posso te crucificar ou te libertar lembrando-me do pai eu disse nenhum poder teria se não te fosse dado do alto mostrei para ele que eu não estava com o meu decino a mão dele e não falei mais notem bem que é a única vez que não falei depois ocorreu a crucificação e durante o trajeto até a cruz até o calvário adverti as mulheres que choravam disse mulheres de Jerusalém não chorem por mim guardai vossas lágrimas para os vossos filhos porque chegarão o dia em que bem-aventuradas serão as esteris aidas grávidas aidas que amamentarem naqueles dias que são os dias atuais que a mulher joga o filho pela janela ou na lagoa no cesto de lixo e assim por diante que as mulheres estão vivendo dias terríveis quando ficam grávidas muito bem daí eu cheguei na hora da crucificação é bom eu lembrar desse detalhe que ele me fez essas perguntas porque há quem diga e continua teimando que eu ou Jesus Cristo que eu era antes era Deus então na hora da crucificação para aqueles que aceitaram essa ideia idiota de que eu era Deus prestai atenção no que eu vou falar na hora da agonia eu disse pai me abandonaste em tua mão entrego o meu destino meu espírito quem é que eu invoquei se eu era Deus se eu era Deus não invocaria ninguém aí vem como é mentira que eles pregaram que eu era Deus se eu fosse Deus a quem eu estaria invocando o pai de Deus Deus é o único ser incriável o único eterno o único ser digno de adoração e veneração está invocando meu pai e com isso fica provado só com uma frase para o resto da humanidade da eternidade para quem me ouvir que é mentira que eu disse que era Deus eu dizia nos meus discursos quem me vê vê meu pai mas é óbvio pois ele é onipresente quem me vê agora vê meu pai porque ele é onipresente mas ninguém me perguntou na ocasião se quem te vê vê meu pai ninguém perguntou se perguntasse eu diria óbvio porque o meu pai é onipresente entenderam é um mistério que se raciocine que se pense bastante isso sim é nessa área que medite-se antes de se formar um juízo sobre o cosmos sobre o universo sobre Deus e sobre o reino de Deus acho que agora o coco foi dormir né é você sabe que isso aí tem brado de igualdade vou descobrir essa semana se ele foi dormir ou não mesmo tendo vindo de além mar pode ter tido algum problema de não adaptando-se com o clima daqui da da nova deusarei né que ele vem de terras frias né lá da Alemanha e tudo bem durma bem meu pai pode durma até então vou fazer a coisa por minha conta agora sem ele interferir se vai a bem mas um dizem eu quero explicar uma coisinha antes concluir que eu tenho visto muitas vezes que eu ensino que eu falo ajudar vosso irmão que segue o mesmo caminho a vossa semelhança daí há um irmão não ajudar todo mundo ele é alguém em busca da verdade então em termos de religião de espiritualidade vocês não podem tentar ajudar alguém que não queira ajudar ser ajudado aqueles que já se consideram salvos não percam o vosso tempo com eles deixai-os em paz que eu disse sempre sempre está bem a visão ajudai o vosso irmão que segue o mesmo caminho a vossa semelhança ele é alguém em busca da verdade mesmo que não sorria felicita-se com o vosso sorriso aproximai-vos e oferecei-lhe a amizade vós possuís o valioso tesouro da fé que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais não vos impressioneis negativamente oferecei-lhe qualquer coisa que possa despertar-lhe o interesse criando nele uma auréola de camaradagem não há região no país da alma onde não nascem flores de bondade talvez não estejam ao alcance de um primeiro olhar todavia com um pouco mais de observação vós descobrirei ricas províncias onde abundam as sementeiras da luz estes corações aguardam alguém despertai-os estas almas necessitam de auxílio socorrei-as não vos detenhais nas aparências a muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros não vos importeis se menosprezam a vossa generosidade fraterna talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate não vos arrependais se não vos recebem na tormenta em que se demoram certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia insistir discretamente toda alma requer compreensão e carinho se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiveres tomando sobre vós um cargo que não vos foi confiado a vossa genialidade vos mostrará a grande luz da verdade passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai seja qual for o resultado de vossa tentativa vale experimentai novamente ajudai outrem colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal o verdadeiro amor surge na urna da amidade honesta como joia preciosa da verdadeira feição amor é luz no caminho clareai vossa estrada todos vós haveréis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação que lhe dai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo nesse século de coração e duros continua buscando almas para o meu reino de luz lembrai-nos meus filhos que toda reitera uma vez mais que na luz de meu pai Senhor e Deus que é em mim continuo amando sem exceção todas as criaturas que se movem sobre a terra obviamente coerente com a lei eterna e divina lei da igualdade que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente desiguais na medida em que se desiguaram agora vou pedir ao pai todos aqueles que estão em casa os integrantes da confraria dos beneméritos e aos que estão chegando agora que precisam e podem receber a benção do Senhor se quiserem podem colocar o amor assim e o Senhor não assim que os fariseus manda colocar a mão assim e a benção escorrega assim e o Senhor vos abençoará é bem verdade se eu julgasse se a benção fosse em forma de água e eu julgasse e você botar a mão assim escorrega então botar a mão assim humildemente diante do Senhor que quem abençoa ele eu peço ao pai a benção para todos os que estão me ouvindo nesse instante o pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo bem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque tua é toda glória para todos sempre o pai que a paz seja com todas minhas vidas e aos que vieram do sul de Curitiba para me ver desejo-lhes uma boa viagem tenham todos a minha paz até sábado e até sempre uma excelente semana a todos e até sábado que vem